Meus palmeirenses preferidos, a temporada ainda não acabou para o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro acabou ontem Mas a temporada ainda não acabou para o Verdão, porque temos ainda a Copa do Brasil para disputar galera, é isso mesmo E depois da Copa do Brasil, ainda tem a Recopa Sul-Americana, eita meu Deus do céu, hein Que vamos jogar com defensa e justiça, não sei quando, eu não vi a data desse jogo, mas o foco agora é Copa do Brasil E pela Copa do Brasil, a gente já tem uma mudança, nesse próximo domingo, no primeiro dia de jogo Lá no Beira Rio não, lá na Arena Grêmio, no Humaitá, no bairro do Humaitá, lá em Porto Alegre É, na Arena Grêmio, o jogo ao invés de ser às 4 horas da tarde, a pedido do governo do Rio Grande do Sul Pelo, pelo problema todo que está ocorrendo no país, da pandemonha, né Por causa desse problema, ele pediu para que seja o jogo às 21 horas no domingo É, realmente, 21 horas Cara, não dá nem para criticar, né Os caras têm as razões deles, porque eles querem evitar as aglomerações nos bares Que provavelmente devem estar tendo lá também um toque de recolher Como está tendo aqui na minha cidade, a partir de 0 hora de hoje Toque de recolher das 8 às 5 da manhã Antes estava, no estado estava das 11 às 5 Aí, nessa cidade minha aqui que eu moro Era das 9 às 5 e agora das 8 às 5 Porque o negócio está complicado E lá deve estar tendo o mesmo problema Aliás, o Brasil inteiro está sofrendo com isso, né E os caras pediram para colocar o jogo às 21 horas O foda que 21 horas, para quem trabalha Para quem não fica fazendo bagunça como nós, como eu, como você, provavelmente A gente vai sofrer um pouco, né Porque vai assistir o jogo às 9, vai acabar lá pelas 11 horas No meu caso ainda, vou fazer os vídeos de React Fazer os vídeos de pós-jogo Editar, jogar no YouTube Vai, vou dormir lá quase uma hora da manhã, se não for mais E no dia seguinte, às 8 horas tem que estar lá no trabalho Ainda não está, não estou mais em home office Como eu estava esses dias atrás Eu estava em home office Fiquei aí uma semana, 10 dias mais ou menos Mas já voltei E tem várias pessoas de home office lá onde eu trabalho Mas eu não, né Mas mesmo assim, se tivesse home office Tem que acordar cedo do mesmo jeito Tem que trabalhar, cara E falar a verdade, trabalhar em casa É complicado Sabe, é bom porque está junto com a família Mas por outro lado É complicado porque você É a mesma coisa que você não estar em casa É um troço estranho, sabe É ruim, é ruim pra caramba Trabalhar em casa é ruim Estar em casa é maravilhoso Mas trabalhar em casa, assim Eu que gosto, sou um cara compromissado Eu que sou uma pessoa responsável É complicado Você não se sente bem, né Na impressão que você está, sei lá Fazendo alguma coisa errada, não sei Uma sensação esquisita Mas o fato é Jogo do Palmeiras e Grêmio 21 horas do domingo Verdão Com certeza Nós vamos lá Arrancar uma vitória lá Uma boa vitória De pelo menos 2x0 Pelo menos 2x0 Contra o time Do Grêmio Porto Alegrense Do Renato Gaúcho E temos que garantir essa vitória Vim pra São Paulo Sossegado Tranquilo Podendo até perder de 1x0 2x0 aí seria pênalti, né O bom era 3x0 Que nem foi contra o River Na Libertadores, né Aí queria demais Mas é aí, galera Vamos até lá, né Agora a expectativa é enorme Estamos aqui na expectativa É jogo O jogo parece que Vai dar segunda-feira E não vai chegar domingo Vai lá, verdão E não vai chegar domingo